Oi, meu entrei Leirandos, vamos mostrar pra vocês a instalação do inversor, certo Diana? Mostra aí. Isso aqui. Isso aí. Diana tá indo buscar uns parafusos, enquanto isso eu vou contar pra vocês umas coisinhas aí. Fica com a gente até o fim desse vídeo pra aprender como se instala o inversor. Bom, primeira coisa, ai que inversor, que potência, que marca, seguinte, é chinês, barato. Eu comprei uns 110 de mil watts, tá? O que significa isso? Significa que você vai poder ligar alguns aparelhos. A gente nunca confia na potência nominal, porque, né, sabe como é, né, chinês e tal. Então vamos supor aqui que tem uns 800 watts. Na prática, com pico, né, que dá, quando você liga o aparelho, nunca é bom você confiar na vantagem. Então, a gente vai ligar na bateria e vai ter uma saída. A Diana levou o aparelho pra comprar o parafuso, mas ele tem uma, uma saidinha de tomada, um liga-desliga e o terminal pra você ligar na bateria, né. Esses terminais aqui, você põe o fio, liga na bateria e do outro lado você tem uma tomada que vira 110. Esse é o papel do inversor, ele vem com as garrinhas, que eu tô desmontando, já vou mostrar, e com dois fusíveis, que ele tem dois fusíveis, isso eu achei legal. Ó, ele vem com o manualzinho. O Pereba já veio fuçar aqui, que eu tô fazendo aqui. Ele vem com o manualzinho, o manualzinho é bem útil, principalmente pra quem não entende nada. Ele fala sobre aquele pico de quando você liga, que a onda senoidal dele é modificada, não é pura. Dependendo, né, você vai ligar a geladeira, então é melhor você usar um outro tipo, é bem interessante. Tem umas instruções legais aqui pra você saber o que você vai ligar ou não. Tem, preferir tem japonês, chinês, e temos também em inglês. Certo? Muito bem. Então, aprenda a ler o manual e guardar o manual. Certo, Preto? Certo, Preto? Hã? Então, por que a gente comprou esse inversor? O inversor é um uso muito específico pra gente. Então, nós compramos porque eventualmente a gente tá num local onde não dá pra ligar o ar-condicionado e a gente precisa de um ventilador quando tá muito calor. A gente já passou por várias situações dessas. Mas, no outro trailer a gente tinha o inversor instalado e esse a gente não tinha, tá instalando agora. Vou mostrar pra vocês aqui o local da instalação. Fica aqui do lado da túlia. Então, a gente chegou à conclusão de que ele ficaria melhor aqui, perto da bateria, mas no chão. Por que no chão? Por causa da vibração. Lógico que a gente vai andar, vai chacoalhar, o trailer vai bater, buraco, não sei o que, não sei o que lá. Com o tempo, o princípio, a ideia era fixar ele aqui em cima, né? Opa, bolangou aqui, de alguma maneira, mas aí a grande dificuldade foi como fixar, né? Colocamos, cantoneira, pensamos, né? Tem aí, vai, fixa, cantoneira, como é que fixa ele na cantoneira? Seria ser uma cantoneira sob medida que fizesse o perfil dele, encaixasse, de qualquer maneira ele ia ficar suspenso, não tem sentido. Eu acho que a melhor coisa é ele ficar no chão, na base, né? Aqui embaixo, pra que ele, né? Chacoalhe, enfim. Mas ele fica aí, daí não passa, né? Do chão não cai, então essa foi a lógica. E aí a fixação, a melhor maneira que a gente entendeu de fixar foi colocar ele numa caixinha. A gente vai fixar, como no tempo era, uma caixinha plástica, isso, uma das coisas que a Diana saiu, a gente tem uma aí, mas ela não quis. Mas, me ceder, eu já ia recortar, ela, não, essa não pode. Então ela foi comprar uma igual, vai entender, né? Que a gente vai fixar a caixinha ali no chão. Fazer uma base, como tem a bateria ali, ó. Só que, um pouco mais alta, na medida mesmo do inversor. Então ele vai ficar lá dentro. E ele vai ficar meio prensado ali no plástico. E a gente vai fazer as saídas dos fios. E a saída dos fios, elas vão subir, né? Esses fios aqui. A gente vai colocar o fio do... Da saída do inversor, né? Pra tomada. Vamos colocar uma tomada ali dentro. Aquela tulha, ela dá... Saiu de foco ali. Aquela tulha, ela dá lá dentro. Então nós vamos fixar a tomada ali em cima. Na... No tetinho. Pra ficar com a tomada 110 ali. E... Vamos aproveitar e vamos levar um fio. Vou desmontar o inversor. E o liga-desliga do inversor, eu também vou colocar ali, do lado. Pra não deixar ele ligado direto, nem precisar sair pra ligar ele. Porque ele tem um botãozinho, liga-desliga, né? Então eu vou puxar o fio. E vai ficar o interruptor do inversor ali, junto com a tomada. Então precisa usar... Plique, abre a tulha, liga o... O inversor por ali. E depois a tomada fica valendo, né? E ela vai ficar fixa aí. Então essa é a ideia. Bom, aí pra fazer a ligação do... Inversor na bateria, ele vem com esta garrinha aqui. Então esse terminal, ele vai no inversor. Já tem lá o parafusinho, com o botãozinho pra você colocar. Isso aqui, teoricamente, seria... Claro que a gente não vai deixar isso solto dessa maneira. Então o que eu tô fazendo? Eu tô destruindo isso daqui. Esse lado eu já fiz. E aproveitando a própria peça, pra não ter que refazer solda nem nada. E aqui ela vai ser furada e vai ser ligada lá no parafuso da bateria. E vai ficar fixa lá. De buena. Entendeu? Então é o que eu vou fazer agora aqui deste lado também. Então... Destruir é fácil, né? Mais ou menos fácil. A gente vai devagarzinho. Entra aqui. Eu não tenho aquele alicate de... Corte de metal, tesoura, né? Então, cuidado que eu vou avua a pecinha. É isso. Destruir a molinha eu vou guardar, porque eu sou meio lixeiro. Já guardei a outra. Isso aqui vai pro bicho. Isso aqui a gente guarda pra ajudar a isolar o outro lado. GABRIARRA E aproveitar... Certo? Muito bem. Aí... Fazer que nem o outro. Pega aqui. Aqui. Vai na... Técnica do... Dobra-dobra. Aqui também. Deixa mais ou menos reto. Vinca. E dobra-dobra-dobra. Aqui temos... A gambiarra feita. Mete uma... Coloquei aquela... Aquele outro plastiquinho, como eu falei. Por cima do outro, né? Tava sobrando ali. Já põe uma fita insolente aqui, pra dar uma isolada. Vamos fazer no capricho. Vamos fazer no capricho. Pega aqui. E aí, já... Já era. Fazer um reforço aqui também. Pra não soltar. E boa. Certo? Agora vou fazer a mesma coisa do outro lado. Mas vou poupar vocês dessa parte. Então, a Diana voltou. Pegou aqui, comprou essa linda caixinha, que eu já arrebentei toda. Fala aí, Diana. Aqui, ó. E aí, a gente vai encaixar. Vai encaixar o bonitinho aqui dentro. É, aqui. Vai ficar suficiente para a... Vai ficar bem travadinho aqui. É, é. É que aqui tá com... A gente tem que tirar esse tipo. E aí, vai ficar... Do outro lado vai ficar essa parte aqui. Eles vão sair por aqui. É. E aqui vai sair os fios que vão pra... Vão sair os fios que vão pra bateria. Certo. E aqui vai sair a tomadinha. A tomadinha. E agora nós vamos... Eu vou desmontar. Vou pegar esse... Liga-desliga aqui. Vou puxar o fio pra gente colocar lá... Na tulha. A gente fixar isso aqui, lá. Vamos desmontar isso aqui. É... Quatro parafusos, certo? Cadê? 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 Aqui. Quatro parafusos. Um, dois, três, quatro. Vamos tirar essa parte fora. Ah, olha que ótimo. Tem... É chinês, mas não é... Tão vagabro assim, ó. Tem plugzinhos. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar os plugs aqui. Crau. Muito bem. Então, o que eu fiz aqui? Vou mostrar o resumo do resumo. A gente tira... Esses quatro parafusos aqui. Pá, pá. Pá, pá. E eles abrem. Ele abre essa caixinha aqui. Só que aqui, quando você abre, a placa de circuito, ela tá aqui. Ela tá encaixada aqui nesse... Nessa... Nesse chanfro aqui. Fixada por quatro parafusos. Um, dois. E do outro lado, três, quatro. Você pode ver que, depois que eu montei, eu não consegui mais encaixar essa aqui, porque ele fica lá dentro. Eu não sei como é que o chinês desgraçado fez. Talvez tenha que colar por dentro. Mas, como ele tem esse chanfro e a placa, ela encaixa aqui perfeitamente, dois é mais do que o suficiente. Então, eu eliminei dois. E aqui, o que acontece? Aqui tinha isso aqui, né? O interruptor. Então, o que eu fiz? Para jogar esse interruptor lá para dentro na tulha. Eu interrompi, eu tirei, arranquei ele. E os fios que estavam aqui, eu puxei para fora. E eles vão lá para dentro na tulha. Certo, Diana? Certo. Muito bem. Então, é isso aí. Agora, eu vou dar um jeito de fixar isso aqui, para ele não ficar... Na verdade, eu vou fixar depois, né? Quando a gente encaixar aqui dentro da caixa. Para ele não ficar sambando. Isso é importante, porque ele está fixado lá dentro na placa de circuito. Então, ele não pode ficar solto assim. Então, nós vamos depois dar um jeito de prender isso de alguma maneira. Mas depois que isso tudo estiver encaixado aqui dentro da nossa caixinha e depois que os terminais forem encaixados na bateria. Então, pela ordem. Agora, nós vamos fixar a caixa lá no próximo da bateria. Depois, nós vamos colocar o inversor aqui dentro, fixar os fios da bateria na bateria e aí puxar os fios para fazer a instalação lá na tulha. Muito bem. Então, agora, eu estou fixando a caixinha aqui. O espaço é exíguo, mas, porém, suficiente. Caixinha bem firme. Coloquei seis parafusos. Vou mostrar para vocês. Vou tirar do tripé aqui. E vou aqui, ó. Está vendo? Seis parafusos. Está super bem fixada. Agora é passar os fios. E boa. Muito bem, trailerandos. Então, fixado. Fixada a caixinha, eu encaixei, né? O fio aqui, né? Depois eu encaixei, naturalmente. Primeiro eu passo o fio. Aqui o fio já está aqui. O que vai para os bornes da bateria estão já devidamente também. Encaixados e passados. Eu furei ali, né? Fiz uma furação que vai para cá. E agora é começar a finalização. Eu vou começar botando uma fita Ellermann aqui. E uma fita isolante para que isso não fique movimentando, né? Vou deixar isso aqui bem fixo, bem firme. E depois vamos passar o fio com o passa-fio. Eu vou começar a instalação lá dentro da tulha. É isso aí. Bora trabalhar? Enquanto isso, Diana, trabalha em outra frente. O que você está fazendo, Diana? Estou trocando os parafusos da gaveta por parafusos um pouquinho maiores. Por quê? Porque com a vibração, esses parafusos aqui, que são muito pequenininhos, eles estão soltando. Então? Então eu estou colocando uns pouquinho maiores. Compramos. Isso. E prendendo com uma colinha aqui para ele não girar. E preventivamente. Então é isso. Você precisa ficar esperto, porque não é assim. Fala assim, ah, eu comprei um trailer, vou usar e vou só usar. Não. Você precisa cuidar da manutenção, você precisa tomar conta, precisa cuidado. Se deu problema em uma gaveta, como deu para a gente, tem umas outras 77 gavetas, vão dar problema. Então eu falei, peraí, vamos fazer todas, certo, Diana? Certo. Já vamos prevenir, né? Essa aqui não tinha nada de problema, mas como o outro eu já trocava. Não, nós estamos trocando em todas, né? Todas elas. Então, fica a dica. Muito bem. Então, a fita ela era uma passada, para dar uma tranquilizada aqui. Já liguei os bordes. Aqui. E o outro ali. Certo? E eles ligados aqui. E aí. Está tudo. Aqui está tudo pronto. Agora é só realmente passar os fios e fazer a ligação ali. Aí, a gente não comprou a tomada externa que a gente colocou ali. Aí eu peguei o interruptor lá, que eu tirei. Abri um buraquinho aqui e já encaixei. Está tudo certo. Agora é só terminar de passar os fios, fixar. E está pronto. Ficou bonitinho. Ficou marcadinho? Ficou. Deu umas escapadas do estilete? Deu. Vai. Ficou bonitinho aqui. Está firme. Ficou bonitinho aqui. Vou passar só uma fintinha e a Diana vai. Onde você vai instalar, Diana? Aqui. Aí. É isso aí. Agora é a hora da onça beber água. Aí, galera. Missão cumprida. Está ali na beirinha. Vou mostrar lá de dentro. O fio veio. Deu uma folguinha de fio para você dar uma vartinha aqui. Está tudo passadinho. Bonitinho. Aqui ainda vai. Vamos colocar uma fita. Porque aqui eu tentei pregando. A funda não segura. Vamos comprar uma fita. Aqui segure. Tipo uma fita silver tape. Menos escandalosa. Tentar achar uma. Mais ou menos a cor aqui. E boa. Acabou. Instaladinho. Você está aí, Diana? Oi? Você está aí? Não. Entra lá. Liga. Liga para nós. Olha lá. Ligou a luzinha verdinha. Está ligado. Ficou aqui. Aqui a túlia. Ela tem comunicação lá por baixo. E aqui está. Nossa. Tomadinha. Bem na mão. Aqui. Liga e desliga. E as tomadas. Então vamos testar. Aqui. Temos aqui o nosso super ventilador. Primeiro tem que ligar, né? O inversor. Para cima. Ligou. Tomadinha. Ligou. Uhul. É isso aí, moçada. Muito bem. Esse foi o nosso vídeo da instalação do inversor. Isso. Nossa super obra. É isso aí. Bom, você acompanhou o passo a passo da caixa ao ventilador. E se você curtiu, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. E a gente se vê. Trailerando. Por aí. Por aí. Tchau. 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 Tchau.